Música Estamos na pele sobre todo o mundo diz Só me chamem Só me chamem de bebê Mas se for pra brincar Mas se for pra passar Só me chamem de bebê Só me chamem de bebê Se for pra me cuidar Então pera e conta uma morte Não tem mensagem que eu amo Mas tanto faz se você Joga a mão e diz Eu te digo tchau Valeu Que amor Valeu Te digo tchau Te amo Cumprir a missão Te esquecer o meu amor Eu te digo tchau Valeu Que amor Valeu Te digo tchau Descem todos os sonhos agora Este amor Já podem fugir De a frente de saída De a frente de saída Ai fãs Se a frente de a geração De a Prinzip Pode ser Tchau 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 Música 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 Música